Nosso Senhor, estando na Terra, realizou muitos milagres. E hoje em dia, Ele realiza milagres? Hoje, a Igreja comemora Santa Catarina de Sena. Viveu no século XIV, 1347 a 1380. Portanto, viveu os mesmos anos que o Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, 33 anos. Ela era a terciária dominicana, vida contemplativa e vida ativa. Ela cuidava de enfermos, mas também escreveu muitas cartas, muitos documentos, defendendo a Igreja e mostrando a doutrina verdadeira para a Igreja. Por isso, ela foi elevada à doutora da Igreja. É uma das doutoras da Igreja em nossos dias. E de Santa Catarina. Agora vamos ver o Evangelho. O Evangelho hoje nos trata da primeira multiplicação de pães e peixes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele manda recolher os peixes, os pães, cinco pães e dois peixes. E o Evangelho hoje diz que cinco mil homens comeram até fartarem-se. Sem contar mulheres e crianças. Mais ou menos das seus vinte mil, vinte e cinco mil pessoas. Era uma multidão. Veja, Nosso Senhor, diz o Evangelho, Nosso Senhor, quando contemplou, viu essa multidão diante de si, Ele teve pena, Ele teve compaixão. E aí mandou pegar esses pães e peixes e fez esse grande milagre. As pessoas que seguiram Nosso Senhor estavam em pleno deserto. Elas não se preocuparam com comida. Elas estavam encantadas, elevadas, querendo seguir Nosso Senhor, nem pensavam nada. Por quê? Porque o amor é capaz de qualquer coisa. E Deus vê o amor. Porque Ele vê o íntimo dos corações. E por isso fez a multiplicação. Com essa multiplicação, com esse milagre, o povo devia chegar à conclusão óbvia. Esse homem é Deus. Não, eles olharam só para o pão. E não olharam para Deus. Ficaram só nisso. E qual a conclusão? Quiseram aclamá-lo como rei. E Nosso Senhor fugiu. Ora, esse milagre era o anúncio de um outro milagre muito maior. Que era a Eucaristia. É a Eucaristia que Nosso Senhor ia instaurar para o nosso bem. Então, nós vemos Nosso Senhor que, com uma bênção, faz a multiplicação dos pães. O Padre, pela consagração do pão e do vinho, e pelo poder que ele tem dado por nosso Jesus Cristo, ele transubstancia em corpo, sangue, alma e divindade. Um grande milagre, que acontece onde? Aqui ou lá, um pouquinho? Em todas as missas, no mundo inteiro. É missa contínua, pelo fuso horário, não há um momento que não haja missa na face da terra. Portanto, esse milagre é contínuo. Nosso Senhor continua fazendo milagres pelo mundo. Mas, todos creem nesse milagre? Não. Por quê? Porque as pessoas olham para o pão. Não olham para Deus. Esse é o problema. Nós temos que olhar para Deus. Para Deus, nada é impossível. Assim como o povo, o povo judeu, esses que receberam esse milagre da multiplicação dos pães, não viram Deus, mas viram o pão, assim também é esse no dia de hoje. Não vem Deus, mas vem só o pão. Falta de fé. Portanto, nosso Senhor, antes de subir aos céus, ele teve compaixão de nós. Ele quis ficar entre nós. Ou seja, na Eucaristia. Ele, estando na Eucaristia, esse pão vivo que desceu do céu, se nós nos alimentarmos constantemente dele, ele nos transforma. E nós chegaremos a viver com ele, porque na terra também vivemos através desse pão que leva à vida. Ou seja, comunguemos, estejamos bem, de acordo com as leis de Deus, e vamos ter esse grande milagre constantemente em nós. Não é só nas místicas, mas dentro de nós. Temos bem claro essa graça que Deus nos deu. O Senhor estará convosco, ele estará no meio de nós. Abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Descenda sobre todos e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.